Pois é, pessoal, pode se preparar que o Nego já deu essa ideia. Isso vai acabar passando, pode saber, é todo o interesse do governo fazer isso. A ideia é SUS para pets. Isso, exatamente, o Sistema Único de Saúde para cuidar dos seus bichinhos, do seu cachorrinho, do seu gatinho. Olha que lindo, como isso vai dar dinheiro em licitação, meu amigo. Pode ter certeza que vai passar. Essa notícia foi sugerida por John. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa coluna foi escrita pelo Cláudio Júnior, do governo de Minas. O cara muito sensato, um libertário. Não sei se ele está no Novo ainda, ou se já saiu do Novo, ou se não saiu, devia sair, porque realmente o Novo está uma tristeza. Mas as opiniões do cara são muito sensatas e o que ele coloca aqui é justamente isso. Uma ideia para aumentar impostos, o SUS para pets. Isso já está sendo defendido no Congresso Nacional, a ideia de se criar esse SUS para pets. E a desculpa é sempre a mesma. Ah, não, porque quem cuida de cachorro, quem cuida de gatinho, gasta muito dinheiro com consulta em veterinária, é uma coisa muito cara, e não sei o que lá. Então é importante, o governo tem que garantir a saúde do gatinho, do cachorrinho, não sei o que lá. É aquela tristeza de sempre, né? E lógico, a quem interessa mais isso? O próprio Estado. O pessoal vai gastar uma fortuna para prover esse SUS para pets. No final das contas, o pessoal vai pagar muito mais imposto para ter isso, do que pagaria se usasse os sistemas veterinários normais. E vão ter um atendimento merda, vão falir os veterinários mais baratinhos, que são justamente o que eles conseguem pagar hoje, porque, lembra, o veterinário não tem como competir com um serviço de graça. Por mais que você faça um atendimento bom por um preço barato, competir com um preço zero é difícil. Então vai falir as empresas mais baratas de veterinário, vai ficar o pessoal mais caro, porque quem tem cachorro acaba fazendo isso, quem tem um pouco mais de condição, prefere levar no veterinário de maior renome, que cobra caro e coisa e tal. É a mesma situação do SUS. O SUS acabou acontecendo exatamente isso. O pessoal reclama que, ah, caramba, como a saúde privada no Brasil é caro. É caro por quê? Porque o SUS matou hospitais de baixo custo e coisa e tal. Felizmente estão voltando agora, estão voltando na forma de clínicas populares, justamente porque o SUS não consegue atender a demanda. Aquilo que eu falo. O SUS não é de graça, ao contrário. O SUS é caro, é muito caro. Você paga extremamente caro e pior, quando você precisa, você não consegue usar. Porque chega lá, não tem vaga, a consulta é pra daqui a três anos, não tem especialidade, enfim, a máquina tá quebrada. É aquela tristeza de sempre. Estão querendo botar isso também para pets. Olha que absurdo. Até pra quem tem esse tipo de coisa, vai ser pior essa situação, né? Ele coloca muito bem aqui, não existe almoço grátis. É isso aí, você vai pagar por isso. E pior, os incentivos econômicos são todos errados. Quem é que ganha com esse tipo de coisa? Por que tem deputado dependendo disso? Porque o cara é amante dos cachorrinhos, não sei o que lá. Não. Porque ele sabe a grana que vai ter isso. Por que o SUS existe hoje e o governo jamais cogitaria terminar com o SUS? Porque, meu amigo, o que o pessoal ganha de dinheiro com o SUS, de licitação, de compra superfaturada, vocês acham, o que aparece aí na mídia de compra superfaturada, não sei o que lá, isso é arranhar a superfície, meu amigo. Toda licitação do SUS tem dinheiro pra fulano, dinheiro pra beltrano, todas elas, não tem nenhuma. Não tem uma única licitação no Brasil que não tenha isso. No final das contas, é o que acontece. Esse pessoal ganha uma grana danada, fica o otário lá achando que tem saúde de graça, não tem, ele tá pagando pela saúde, não é de graça, e pior, na hora que ele vai precisar, ele não vai ter acesso a ela. Eu conheço um monte de gente, eu poderia até falar de um caso pessoal, não vou falar, porque é um caso que é muito pessoal, de fato, o pessoal procura o SUS e não consegue. Se ferra, morre. A quantidade de gente que morre por causa dessa brincadeira do pessoal achar que o SUS é de graça, não tá no gibi. Defender o SUS é a coisa mais insana que alguém pode fazer no mundo. O SUS é um estorvo, é algo que prejudica a saúde das pessoas. justamente porque cobra caro, cobra caro principalmente do pobre, quem paga mais imposto no Brasil é o pobre, e no final das contas, ele mesmo, quando vai usar, não consegue usar. Acaba optando que pagar uma clínica popular, ou tendo que pagar algum outro tipo de médico, ou então, o que é mais comum, morrendo nas mãos, nas filas do SUS aí, sem conseguir atendimento, sem conseguir internação. É a pior coisa que tem. Pra quem que ajuda, o que o SUS ajuda? O SUS ajuda principalmente o pessoal da administração pública, que ganha dinheiro pra caramba, um monte de funcionário público encostado, que pode ir lá dormir no plantão, e foda-se, porque sabe que não vai ser demitido, porque é funcionário público, então faz o tratamento de merda. É aquele negócio, meu amigo, se você não tá pagando, você não é o cliente. Todo negócio acaba, todo negócio existe pra atender o cliente. Quem é o cliente do SUS? O cara que vai lá pra ser atendido? Não, não é ele que tá pagando, ele não tá pagando nada. Quem é o cliente do SUS? É o político. É o cara de cima, que é o cara que dá dinheiro pra eles. Então, no final das contas, o que que você tem? Você tem licitações enormes, você tem compras com gordas ali, de um monte de remédio, pra ajudar um monte de gente com propina, mas no final das contas, a pessoa mesmo que vai usar o serviço, foda-se, não é ela que tá pagando. O pior é que é, ela tá pagando sem ver, né? Ela tá pagando através do imposto, mas o imposto já é tirado coercitivamente dela. Ela não tem a opção de não pagar. Olha, eu não quero usar o SUS, não, eu não vou pagar o SUS. Não tem a sua opção. Você vai ser roubado do mesmo jeito pelo imposto, pelo governo. Imposto é roubo, sempre. Não é só o imposto mal utilizado, não. Todo imposto é roubo. Porque no momento que você não tem alternativa de outro serviço, pronto, tá sendo tirado de você a força. É roubo. E o assustador é isso. O SUS não deu certo, o SUS é uma porcaria, no entanto, a população ainda vê com olhos tão bons que eles acham que conseguem fazer isso pra animais também. De novo, o que vai ajudar isso aqui? Vai ajudar um monte de funcionário público encostado, veterinário, enfermeiro de pet, não sei como é que chama, se tem um nome pra isso. Enfim, vai, cuidador de pet, vai ter um monte de gente encostada como funcionário público, sem fazer serviço nenhum, porque não pode ser demitido, então beleza. Vai ter um monte de compra, de licitação, olha só, grana gorda pros políticos corruptos de Brasília. E no final das contas, você que tem pet, vai se ferrar, porque você vai pagar mais caro isso na forma de imposto, e na hora de levar o seu petzinho lá pra ser cuidado, nem isso. E pior, no caso do pet tem um agravante, muita gente não tem pet, eu não tenho animal de estimação. Acho uma maldade botar animal de estimação em apartamento, é uma coisa, é cruel com animal isso. Por mais que eu gostasse de ter um, eu não faço isso porque eu acho que é uma crueldade com animal, esse tipo de coisa. Eu vou estar pagando por esse pessoal. Eu não vou estar pagando porque eu uso bitcoin, o que eu puder evitar de pagar imposto, eu evito. Mas em última análise, quem recebe em real, quem ainda acredita em papelzinho colorido, vai estar pagando por isso. Então, realmente é um absurdo esse tipo de coisa, e além disso, é um sintoma muito preocupante de pra onde a nossa sociedade está indo. As pessoas agora com essa mania de pet, a gente sabe, pet é muito substituto para filho. A pessoa não tem coragem de ter um filho, acaba tendo um pet para satisfazer as necessidades sentimentais dela, e com isso prejudica a sociedade como um todo. Porque, lembra, não se esqueça, o grande problema que a gente está enfrentando agora é falta de natalidade, é baixa fertilidade. As pessoas não estão repondo o número de humanos necessário no planeta Terra. É um erro enorme você imaginar que menos pessoas é algo positivo. Não é. É algo negativo. Tanto para a sociedade quanto para a natureza. Bom, vamos torcer esse troço por enquanto. É só uma proposta que está rolando lá no Congresso. Tomara que não passe. Mas, sinceramente, não sei não. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.